Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou rouca, estou gripada ainda, tá difícil. Olha, mas hoje eu vou fazer um pouquinho de conserva de gengibre, shoga. O japonês chama isso aqui de shoga. Escolhi uns que não fossem muito fibrosos, mas servem qualquer um. Primeira coisa que nós vamos fazer, lavar, raspar essa pele fininha que tem nela. E vamos picar fininho. Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar feito a calda para colocar aqui dentro, porque eu vou colocar o shoga aqui dentro da vasilha e eu vou precisar de um caldo para conserva. Então, eu vou já fazer ele para deixar fervendo para poder ir esfriando. E ele vai ser meio doce, meio salgado. Aí você vai ter o gengibre, o shoga, para qualquer hora, o ano inteiro. Ele dura bastante tempo. Todos os pratos que você vai usar gengibre, pode tirar ele, pica e coloca no meio. Até para você fazer um makizushi, aquele sushi enrolado, você já tendo ele pronto, facilita muito. Então, eu só vou colocar para ferver um tanto. Depois eu completo de vinagre, o quanto que vai faltar ali. É mais para poder colocar o xilitol. Ou xilitol ou açúcar. Esse daqui, ele é meio grosso, tipo cristal. Então, eu vou colocar para ele dissolver, derreter tudo. Vou colocar umas três colheres. Não, a gente vai mais. Umas quatro colheres de sopa. Mas depois a gente prova. Ele tem que estar um pouco salgado e um pouco doce. Um pouco de sal. Por duas colheres de chá. Eu vou pôr para ferver. Depois eu confiro. Vou ver se ele está doce e se está salgado. Se faltar, eu coloco mais. Então, já vou deixar fervendo para ele poder dissolver esse açúcar, que é grosso. Enquanto isso, a gente vai lavando o xogar, descascando e ficando. E quando ele ferver, já deixa adiantado, deixa esfriando, tá bom? Agora, em época do frio que vai chegando, tudo que está embaixo da terra é hora da colheita. Então, para encontrar o gengibre, você já encontra um gengibre bonito. Porque o pessoal já está arrancando da terra. Talvez vai estar com preço bom. E se você conseguir escolher aqueles mais novinho, que não seja muito fibroso, é mais gostoso. Aí você corta bem fininho. Dá para até você comer. Depois que ele estiver pronto. Cortar bem fininho, tudo. Isso aqui, tem gente que, depois que pica ele, passa numa água quente. Quente, quer dizer, põe numa panela, com a água fervendo. E depois joga tudo fora aquela água. Gente, se a gente faz isso, todos os benefícios que estavam no gengibre, foi embora. Você vai estar comendo um gengibre sem benefício nenhum. E sai todo o sabor dele. Então, o meu modo de preparar é deixar ele picado, fatiado, colocado dentro de um pote bonito que você tiver. Você escolhe um pote, você escolhe um pote, pica, coloca ele do jeito que está frio. Faz a calda a parte. Quando esfriar, você coloca a calda para ela ir pegando o gosto da conserva. Agora, ferver o gengibre e jogar água fora, você só está comendo bagaço, porque benefício, não vai ter nenhum. Eu já faço diferente. Bom, vamos lavando, descascando, depois a gente vai picar. Pronto, já eu raspei todos os chogar e agora eu vou picar fininho. Se você não quiser fininho, é do seu gosto. Mas quanto mais fininho, mais gostoso fica. Se você tiver um ralador, não sei, ó. Fininho, bem fininho, igual a batatinha. Aí ele pega um gosto bem bom. Para ficar fininho, igual aquelas que você come no restaurante, é um chogar mais novo que esse. Porque esse que a gente compra na loja, ela já está um pouco fibrosa. Ó, não sei se dá para notar. Ela já está mais fibrosa. Mas, para conseguir comer aquele bem fininho que tem no restaurante, aquele é um gengibre, quando ele está numa fase bem novinha ainda. É antes da hora da colheita, que a gente tira para fazer aquela conserva fininha. Você pica todas bem fininho. E vai, ou se você quiser, já vai colocando aqui no pote que você escolheu. E pode ir ajeitando tudo aqui e vai picando. Aí você vai ter chogar em conserva, já com gosto, para o ano todo. Você pode usar esse chogar já em conserva, para você até colocar num yakisoba, numa carne de porco, que vai shoyu, essas coisas tudo. Você já pode pegar na conserva, picar ele e colocar, que ele vai dar um gostinho. E nesse tempo, que a gente ficou, que eu fiquei aqui lavando, descascando o gengibre, eu já deixei fervido o vinagre com açúcar e sal. Ele tem que estar docinho e um pouco salgado. Aqui eu tive que colocar mais duas colheres de sopa de xilitol. Pode ser açúcar, normalmente o comum é com açúcar. Aí você vai provando. Se você quiser fazer pouquinho só. É que eu gosto de aproveitar e deixar feito bastante, porque ele dá trabalho sim, quando a gente mexe com isso, né? Então, se a gente já aproveita o dia, já deixa feito bastante, conserva, adianta bastante, né? Fica bem, assim, adiantado todo o serviço. E vai ter gengibre, bastante gengibre para consumir. Pronto, aqui está o gengibre todo picado, ó. Deu um pote, eu comprei mais ou menos, um cunhado, deu 700 gramas. E, ó, eu vou dar uma socadinha nela aqui, porque a hora que colocar o caldo, ele fica tudo juntinho. E o caldo do vinagre com sal e açúcar que eu pus para ferver, ele já ficou esfriando. E agora eu vou colocar aqui em cima disso aqui, tudinho, ó, ele deu certinho, ó. Eu usei, olha, esse tanto aqui de vinagre. Eu abri um agora, sobrou isso aqui de vinagre, para 700 gramas. E, ó, ele já está tendo reação, está ficando meio rosado. É uma reação natural dela. E ela está um caldo mais doce e salgado. Hum, gostoso. E deixar sem tampar agora, para até esfriar completamente. Depois a gente tampa e vai conservar na geladeira. Espero que tenham gostado dessa, dessa conserva de gengibre, o chogar, que você pode consumir agora a qualquer hora. E tem bastante pronto. Fazer grandes receitas. Isso aqui, mais ou menos, amanhã já dá para consumir, já vai estar com gosto. Mas quanto mais você deixa aqui, mais gosto ele pega. E lembrando que o vinagre, ele já é naturalmente um conservante. conservante, o sal é conservante e o açúcar também é conservante. Por isso que os japoneses faziam essas conservas, muitas conservas, né? Fazia meio doce, meio salgado, porque os dois são conservantes. E eu não tirei o sabor natural dela. Não fervi, não joguei nada fora. Todos os benefícios estão aqui. Provavelmente, no fundo desse pote, vai ficar um resquício de algo branco. Aquilo lá é amido. Não se preocupe, não vai estar estragado. É um amido que toda raiz solta, né? É batata, é mandioca, é milho. Milho não é raiz, mas... É um amido natural, que ele pode descer. Não se preocupe, se estiver dentro da sua conserva. Tá bom? Então, espero esfriar e guarda na geladeira. Espero que tenham gostado dessa receita. E até o próximo vídeo. O que será que nós vamos trazer? De comida gostosa. Tchau! Se inscreve no canal aí, gente. Chama os amigos, compartilha.